Como lidar com uma pessoa que não tem reação na hora do sexo? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. Bora lá! Essa questão a gente precisa olhar mais a fundo, né? A pessoa não tem reação durante o sexo. Uma coisa que eu aprendi como terapeuta pântrica é que tem muitas pessoas que podem ter uma reação muito exagerada e não tá acessando o prazer, não tá acessando o orgasmo, tá no quase orgasmo. E tem pessoas que parece que não tá acontecendo nada. É só uma respiração um pouquinho ali no abdômen, mas não tem muitas reações e que tem experiências mais intensas do que aquelas que tiveram muita reação, tá? São coisas que podem acontecer. Claro que geralmente quem tem reação é que tá acessando o prazer e o orgasmo. Mas a gente precisa entender que existem pessoas que acessam o prazer e o orgasmo de uma forma mais silenciosa, tá? E tá tudo certo. Então, eu acho que a grande questão é se a pessoa não tem reação, entender se ela não tem reação porque ela não tá gostando, não tá curtindo, porque ela tá se bloqueando ou porque é o jeito dela. Eu passei por uma situação, gente, que eu tava recebendo sexo oral e eu tava ali plena, sabe? Acessando uma coisa muito intensa, eu tava num orgasmo de vale. O orgasmo de vale, pra quem não sabe, é um orgasmo que você entra no estado orgástico e fica sem queda. É diferente do orgasmo de pico que você tem aquela tensão seguida de um relaxamento. Não, eu entrei num estado orgástico incrível e tava ali plena, maravilhosa, tendo um orgasmo incrível, super relaxadinha. E daí a pessoa parou de fazer sexo oral e falou, ah, você não tá tendo reação. Tipo, achou que tava ruim, né? E tava incrível, tava uma experiência maravilhosa. Então, muitas vezes a gente tá se baseando numa coisa que é mais dos filmes pornôs, são aquelas reações exageradas, do que na autenticidade. E daí, a pessoa que tá necessitando que o outro tenha reações, muitas vezes tá alimentando o seu prazer de uma coisa que a gente chama no tanto de psicogenia, que é um prazer que vem da mente. Porque você tá realmente comprometido com o prazer da pessoa, ou você quer se excitar com reações, alimentar o seu ego. Então, a pessoa começa a ter reações e daí isso te excita. Mas o que tá excitando, na verdade, tá aqui na mente. Porque você não tá recebendo estímulos que vão te excitar. Você tá se excitando na mente. E no tanto, é o que a gente propõe. Que você se excite através das experiências sensoriais do seu corpo. E não em algo que você projeta na pessoa que você está se relacionando. Ah, então é interessante que na experiência sexual você esteja comprometido com o prazer dessa pessoa. E se essa pessoa não tem reações, mas ela tá sentindo, tá ok. Como é que você vai saber? Só se você conversar com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente tem aí um tabu, um bloqueio em conversar, né? Então, ah, você tá achando ruim que a pessoa tá se bloqueando pra demonstrar, mas você tá se bloqueando pra conversar com ela. Então, cada um com seus bloqueios. Mas o melhor, o caminho ideal é que converse, que entendam se a pessoa tá curtindo, se tá gostoso. Pergunta se tá gostoso. Ah, o conversa. Você pode conversar depois com a pessoa sobre a falta de reação. Se pode melhorar alguma coisa. Porque muitas vezes, quando você abre esse espaço, a pessoa tem que melhorar alguma coisa. Ela pode falar. Mas pode ser que seja incrível, maravilhoso. Ou seja, só a forma dela reagir e tá tudo certo, tá? Agora, se realmente não tá gostoso, não tá bom, ou você tá lidando o seu melhor e a pessoa tá com dificuldade de sentir, isso pode acontecer. Tem muita mulher que tem o corpo insensibilizado. As mulheres, quando elas vêm com uma experiência de massagem tântrica, cerca de 80% das mulheres que falam que não conseguem acessar o prazer, já acessam com as técnicas do Tantra. Mas tem 20% das mulheres que têm alguma questão de um bloqueio emocional, sexual, que demora um pouquinho mais pra acessar. Então, uma dica legal é você aprender as técnicas do Tantra, porque você vai intensificar o nível de prazer nela. Então, se ela não estiver sentindo, estiver com alguma dificuldade, você vai promover esse prazer. E se ela tiver alguma questão de bloqueio, com as técnicas, aos pouquinhos, o corpo vai liberando e ressignificando, acessando o prazer. Às vezes, não é tão imediato, né? Mas pode demorar uns dois, três meses, mas ela vai acessando esse prazer, tá? Se você tem interesse em aprender as técnicas do Tantra pra incluir na sua relação e melhorar essa experiência orgástica, mesmo da pessoa que já está acessando o orgasmo e que tem uma reação mais contida, tem o curso online de Tantra, Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, as técnicas de massagem Tantra, o passo a passo do sexo tântrico. Eu vou deixar o link do meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!